O backstage pra mim é um conjunto de muitas emoções, assim, eu fico calma, eu sinto muita segurança na equipe que eu trabalho, de styling, que é a Flávia e o Davi, de produção, de assessoria, do Jacimar, da Tânia, e eu me sinto segura, eu acho que é todo um trabalho de meses e que quando eu vejo aqui a coisa pronta, me dá muito prazer. Um beijo. Merda. Oi, tudo bem? Você tá fazendo o que aqui? Fazendo as unhas. Fazendo? As unhas. As unhas? Gata desse jeito. Obrigada. Como é que é teu nome? Rafaela. Rafaela? Você, é a primeira vez que você vem pra uma Fashion Week? É. É? É. O que você tá achando? Ah, as modelas são muito lindas, elas são muito simpáticas. São lindas e simpáticas, tá vendo? Me ajudaram elas também. Te ajudaram? É, e você aprendeu a fazer unhas com quem? Com ela. Quem é ela? É, com a madre da minha mãe, Carla. Com a madre da minha mãe, Carla. Oi, Carla. Oi. Você tá ensinando a Rafaela a fazer unha? É. E a Rafaela tá aqui amarradona. É. Você quer voltar? Aham. Maravilha. Bem-vinda, Rafaela. Obrigada. Esse universo que todo mundo acha que é muito cheio de nove horas, não é? Não é. Não é? Não é. O que você tá achando do backstage, do camarim? Ah, é muito agitado, mas também é muito legal. É, né? É. Olha a cara linda da Rafaela. Um beijo. Beijo. Tchau, Rafa. Tchau, Rafa. Tchau, Rafa. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Magda. Magda. O que que você tá lendo, Magda? O que que você... Não você fala português? Fala português? Não. Não? Oh, obrigado. Ok. Você pode me dizer o que você está lendo? Eu estou lendo... sim, eu estou lendo um livro... o nome é, em espanhol, La Espectadora. Espectadora? De onde você está? Argentina. Argentina? Muito bem-vindo! É o primeiro dia que vem a Brasil. Vai a São Paulo? Não, eu tenho que ir a cultura para Paris. Que cultura para Paris? Muito bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado. Adiós. O que é por trás da moda para você? O que é o backstage para você? Cansaço? Tensão? Espera? É tensão. Tensão? 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 Expectativa? Como é que é teu nome? Ana Fischer. Ana Fischer, você é fotógrafa? Fotógrafa. De onde? Estou fazendo para o Marcio Madeira. Marcio? Backstage. Um beijo. Um beijo. Obrigado, tchau. Gravão. Olá, eu sou Samira Campos, sou jornalista de moda do grupo RVS Santa Catarina. O que está por trás da moda? Acho que por trás da moda está muito encantamento, muita paixão por roupa, por todo esse universo criativo dos estilistas. Mas também tem o seu lado B, né? De cansaço, estresse, pressão, correria e que como tudo na vida é assim, né? Então eu acho que o que está por trás da moda é encantamento, é beleza, é criatividade e ao mesmo tempo muito suor. Um beijo e obrigado. Um beijo e obrigado. Obrigado.